A impressora, quando deixa de ser útil, acaba sendo descartada no lixão. E isso acontece com diversos tipos de equipamentos eletroeletrônicos obsoletos e velhos. Muitas vezes a destinação errada é porque a população não sabe o que fazer com esse tipo de lixo. Quando se fala em lixo tecnológico, a primeira coisa que a pessoa pensa é no computador. Mas não é só o computador. Você imagina tudo que se liga na tomada. Tudo que é movido a energia, se liga na tomada, é o lixo tecnológico. Edson tem uma empresa de reciclagem tecnológica. Seu trabalho é dar um destino adequado para equipamentos que antes eram descartados na natureza. A maior parte desse lixo pode ter certeza que ia estar no rio, ia estar em algum lixão por aí jogado, ia estar contaminando o solo e provavelmente ia estar dentro de água, rio, entupindo rio, açudes por aí. Ia estar prejudicando a natureza. Em parceria com o Lions Club de Guaxupé, a empresa de Edson vai fazer uma campanha para a coleta de lixo eletrônico na cidade. Então nós vamos estar promovendo essa campanha no sábado, pela manhã, a partir das nove horas, até as duas horas da tarde. Nós vamos estar lá próximos ao Parque Mogiana, para onde estaremos recebendo da população e das empresas que forem participar, estaremos recebendo esse material. Baterias de celular, monitores, teclados, placas de computador, tudo pode ser encaminhado para reciclagem tecnológica. Então esse material nós coletamos, levamos para um galpão que a gente tem em Mococa, nós desmontamos, separamos, segregamos, embalamos e damos destino ecologicamente correto. Todo esse material. Depois esse material, ele volta a ser matéria-prima. Para onde ele vai o destino que ele vai, ele volta a ser matéria-prima. E não são apenas as pessoas, mas também as empresas podem dar um destino correto ao seu lixo eletrônico. As empresas, elas podem entrar em contato direto com a gente, tá? E está agendando uma coleta, a gente retira. E o importante é saber que a gente dá um certificado de destinação desse lixo. Ele é destinado corretamente, então a empresa vai ter esse certificado. Convocar toda a população de Guaxupé para participar, junto com o Lions Club, no sábado, trazendo o seu material que tiver guardado. As empresas também estão, todas elas convidadas a estarem participando, para que a gente possa mostrar para a sociedade qual é o volume que a gente tem aqui em Guaxupé e estar agindo corretamente com relação à destinação desses materiais.